Bom dia, sou Leni de Vos, quebrei o meu braço dia 23 de março, já estou há 35 dias internada entre PAC e Hospital HU, esperando por uma cirurgia de placa e essa placa nunca chega, eu já estou ficando com outras doenças, já estou gripada e sempre estão alegando que estava em licitação, de repente já não está mais em licitação porque não foi aceito, aí aceito que o governo não está aceitando para a liberação, eu já não estou mais aguentando, é muita democracia, nunca vi um lugar para eu ficar tanto tempo para esperar para fazer uma cirurgia de ombro, já não estou mais aguentando, pelo amor de Deus, não tem resposta, os médicos tem vezes que nem vêm no quarto, nem tem explicação para dar mais e ficam alegando que vinham fazer reunião, segunda-feira, a gente não sabe nada dessa reunião e essa placa não chega, não chega e eu já estou ficando cada vez mais debilitada, preciso com urgência fazer essa cirurgia, pelo amor de Deus, me ajudem. Ela é uma senhora, já está com 56 anos, entendeu? Tem os afazeres dela de casa, ela trabalha, ela trabalhava em casa, fazia as massas dela em casa, inclusive ela estava trabalhando, estava fazendo as massas dela e assim, não tem explicação de nada, o que tem é só enrolação, você vê que um vem e fala psicóloga, vem assistente social, vem e é só enrolação, sabe? O que eu não entendo é o porquê dessa licitação de placa, sabe? Para segurar uma pessoa mais de 30 dias, não tem nem expectativa de quando que vai sair essa cirurgia, sabe? A gente não consegue entender o porquê dessa licitação, segurar uma pessoa todo esse tempo ali dentro, tendo que dar medicação porque ela está com dor, imagina, não consegue movimentar o ombro, não consegue movimentar o braço, ela está com dor no ombro, então tem que manter a pessoa sedada todo esse tempo com medicação, com alimentação, com quarto, com enfermeira tendo que cuidar dela.